hoje eu vou apresentar pra vocês um jogo de família neste vídeo acompanha aí esse jogo agora chama máfia ele lembra um pouquinho detetive ele tem alguns personagens não mostrem pra ninguém aquilo que vocês tiraram ok você põe a mão no saco e pega um não mostra pra ninguém todo mundo já sabe o que vocês são memorizem não falem pra ninguém em nenhum momento não pode se identificar a cidade dorme fecha todo mundo olho não vale nenhum momento abrir o olho você pode ficar atento no ouvido com sons mas não pode abrir o olho assassino acorda sem barulho nenhum só olha aponta pra alguém que vai morrer volta a dormir psicopata acorda aponta pra alguém que vai morrer psicopata ele não morre pelo assassino psicopata todo mundo que ele atirar mesmo que seja o assassino morre volta a dormir psicopata anjo acorda escolhe alguém para abençoar ele não sabe se a pessoa morreu ele simplesmente vai abençoar alguém volta a dormir detetive acorda detetive escolhe alguém para saber se é do bem ou se é do mal volta a dormir a cidade acorda pessoal temos entre nós uma pessoa que faleceu que faleceu essa noite sueli foi quem faleceu essa noite o que pode ter acontecido pode ser que o psicopata e o assassino apontaram para a mesma pessoa nesse caso tá todo mundo ainda no jogo pode ser que o anjo salvou um pode ser que uma das pessoas foi morta era psicopata e aí por isso essa pessoa não morreu tá se o assassino apontou o psicopata essa pessoa não morreu o psicopata mata todo mundo então pra ele não ter matado ou ele apontou pra mesma pessoa do assassino ou o anjo abençoou tá sueli quem que você acha que te matou você acha que foi o ricardo que matou então uma voz do além falou que foi o ricardo que matou ela vocês podem agora conversar entre vocês tem que vocês acham que matou o que que aconteceu vocês podem conversar agora vamos lá votação você vai votar alguém que vai agora a gente vai contar os votos quem for mais votado vai para a cadeia tá fora do jogo ok quem que você vota quem que você acha que foi se acho foi o seis tem que você acha que foi faz dedinho e tilson se for o germano vai dedinho germano de feminin j perman Ted jogo isso quem que você acha que foi워요 certo o irmão A Sueli não vota Você percebeu Que você tinha dois votos? E você votou nele Que não tinha nenhum Ou seja, ia ficar no voto dela Mas pelo voto dela Talvez Que é o voto de Minerva É o da pessoa que morreu Então se tiver empate Como você está com dois votos Você está preso Entendeu ou não? Então vamos lá Morreu ali o Germano E a Sueli A cidade dorme Germano e Sueli, vocês assistem o jogo agora Em total silêncio Você pode continuar ali Você só está fora do jogo Você não pode mais falar nada Você não pode dar sua opinião Quem você acha que matou Que agora você começa a ver o jogo Então vai lá, a cidade dorme Assassino, acorde Assassino Aponta para alguém para matar Assassino, volta a dormir Psicopata Acorde Psicopata Escolha alguém para você matar Volta a dormir Anjo, acorde anjo Abençoa alguém anjo Volta a dormir Detetive, acorde detetive Volte a dormir Agora a cidade acorda Pessoal, sinto dizer para vocês Mas uma pessoa agora morreu entre nós Só uma só Pode ser que uma das pessoas que saiu Era o psicopata ou assassino E pode ser Que o anjo salvou Tem várias possibilidades aí Mas morreu uma pessoa só E foi você dessa vez O Daír Aí eu não sei Se é perseguição Eu não sei Vamos lá então O Daír Não, você está morto Agora fala para a gente Quem que você acha que Te matou Você acha que foi o Celso Não, não Ele não vota Ele não vota É a voz do além Não vota Só os vivos que põem Só os vivos que põem Então vamos começar aqui Vocês vão falar alguma coisa Ou vocês não querem Vocês querem partir para Vai direto para a votação Então vai lá Quem que você acha que foi Agora sim põe o dedinho Celso Você Celso Você acha que foi quem? Não, ele não fala Ele não fala Você acha que foi a Aline? Ele olha para a gente Quem que você acha que foi? Eu acho que foi o Arlen O Arlen? Vai lá dedinho Arlen E aí Quem que você acha? Vai Aline Aline? Tchau Aline Tá fora Aline O jogo ainda continua Porque ainda tem bem e mal Aí no jogo Tá? Então vamos lá A cidade dorme Assassino a corda Escolhe alguém para você matar Volta a dormir Psicopata a corda Escolhe alguém para você matar Volta a dormir Anjo a corda Escolhe alguém para você abençoar Volta a dormir Detetivo a corda Escolhe alguém para saber se é do bem ou do mal Volta a dormir A cidade a corda Pessoal Sinto dizer para vocês Mas quem que você acha que matou você? Ricardo Você acha que foi ele que te matou? Eu acho que sim Ele acha que foi ele? Não sei Aí agora você Eu acho que foi ele Foi ele que eu acho Bem Na verdade Na verdade Agora O que que acontece? A não ser que um se votar Agora é a hora que o Ricardo Que vai dar o voto Para saber quem que vai ganhar ou não Porque você vai votar em quem? No Arlen Só tem o Arlen Só tem vocês três Então Não, mas o William morreu O William morreu O William morreu Não, você acha que foi o Arlen? Então você botou nele Arlen Arlen Você pode argumentar também Quem que vai votar e tirar agora? Dependendo de quem você tirar Vai ser Vai ter a vitória do bem ou do mal Sim Ele que desempata O morto desempata Tinha impressão Mas o mundo está nas suas mãos Eu espero Vingadores, né? Eu espero fazer uma hora que me escurra Mas quem eu acho que me matou o Arlen? Você acha que foi o Arlen? Eu acho que foi o Arlen É E você acha que vai tirar então ele? Ele que vai A voz do Alen então é a vota Eu voto de Minerva E o Arlen então foi Para a cadeia E o bem ganhou O Celso Este é um jogo viciante Aprecie com moderação E não se esqueça De se inscrever no canal Até a próxima Tchau